A gente sempre fala aqui no Jornal Brasil Hoje sobre vacinação contra a Covid-19. Mas uma outra campanha, também muito importante, está sendo realizada em todo o país. A Campanha Nacional de Imunização contra a Gripe. Segundo o levantamento feito pela Universidade Federal de São Paulo, olha só, hein? Apenas 43% do público-alvo foi imunizado até agora. Dos 80 milhões de brasileiros que deveriam receber a dose entre os dias 12 de abril e 9 de julho, apenas 36 milhões foram vacinados. Para não ter desperdício e proteger a população, o Ministério da Saúde liberou a vacina para qualquer pessoa acima dos 6 meses de vida e elas serão aplicadas até quando durar o estoque. Para falar melhor com a gente sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Renata Bittar. Ela é médica, imunologista e alergista. Doutora Renata, boa noite, tudo bem? Boa noite, senhor Dervar. Estou assustado com esses números aí, senhora também está? É, infelizmente, esse ano o Ibope da vacinação para a gripe foi bastante aquém do que a gente imaginava. Existem algumas explicações para isso, mas essa função de alerta é importante para a população e aproveitar esse momento que o Ministério disponibilizou vacinas para qualquer idade a partir de 6 meses. Agora, por que a senhora acha que as pessoas não estão procurando para tomar a vacina? É medo? Existe um aspecto que muitas pessoas se vacinam no serviço privado, então esses números acabam não sendo contabilizados. E também tem a questão de algumas pessoas estarem aguardando ou estarem passando pelo processo de vacinação da Covid-19 e ser exigido um intervalo mínimo entre a dose da vacina da Covid e a dose da vacina da gripe. E as pessoas com a pandemia também, nesse último ano, houve uma redução de outras infecções pela falta de convivência social e a gente acabou dando muito mais atenção para a Covid e esquecemos que a gripe, que H1N1, também é causa de morte e de hospitalizações por gripes. Doutora Renata, a pessoa tomando a vacina contra a Covid, depois de quantos dias ela pode tomar a vacina contra a gripe? O intervalo recomendado é de 15 dias entre uma vacina e outra. Então, se o indivíduo toma, por exemplo, a Coronavac, que o intervalo é de 30 dias, ele vai aguardar pelo menos 15 dias e vai tomar na metade do tempo. Mas essas vacinas que têm intervalos de 3 meses, como a AstraZeneca e até a própria Pfizer que a gente está utilizando, as pessoas têm mais oportunidade de se enquadrarem e se organizarem nesse período. Mas o importante são 15 dias de intervalo. Agora, qual que é a importância? A gente está morrendo de medo da Covid, né? Tem gente aí que está procurando, buscando tomar a vacina contra a Covid. Mas qual a importância, por exemplo, dela ser imunizada contra a gripe, a gente se tratando e avaliando a questão da Covid? É, H1N1 e outras cepas das gripes comuns, a gente tem todo ano circulando e elas também são responsáveis por mortes, por infecções pulmonares, inclusive, pneumonia. Então, a importância da gente tomar essa vacina é que a gente impeça que os pacientes tenham esse tipo de doença e que também ocupem os hospitais com essa intercorrência. A gente tem que lembrar que quanto mais a gente cuidar das outras doenças e aquela que a gente não tem como fazer mais, que é a própria Covid, a gente diminui essa questão da sobrecarga dos hospitais com outras doenças. E a gripe, IH1N1, também é uma doença grave, também é uma doença com potencial risco de morte e hospitalização. Vamos falar, Cláudia, uma pessoa que está gripada, aí ela pega Covid, o risco dela é maior? É, sem dúvida, uma pessoa que já está com uma infecção em ocorrência, ela fica mais vulnerável imunologicamente para ter uma forma mais desfavorável de uma outra infecção. Então, a vacina da gripe é muito importante que a população saiba que a vacina da gripe tem uma função, não de impedir que você fique gripado ou resfriado, mas de impedir que você tenha as complicações de uma gripe comum, que inclusive é a pneumonia, principalmente nos grupos vulneráveis como idosos e crianças. Doutora, vamos falar de alergia? Vamos! Aliás, hoje é um dia muito importante, não é? Nesse período de seca, tempo frio, quem tem alergia sofre mais? Sofre. Então, hoje é um dia muito importante mesmo, hoje é dia 8 de julho, marca o Dia Mundial da Alergia e as doenças alérgicas mais comuns, sem dúvida, são as alergias respiratórias, como rinite e asma. E nesse momento, especialmente, que a gente vive o frio, o período seco, essas doenças por si só já costumam ser mais exacerbadas e as pessoas que as possuem, rinite e asma, são doenças crônicas que costumam ter uma condição um pouco mais agravada nesse período. Então, sem dúvida, a população que já tem esse diagnóstico está sofrendo bastante agora. E quem tem rinite deve fazer o que nessa época? Quem tem rinite, se tiver a oportunidade de conversar, de consultar um médico, especialista para poder orientar, deve tratar essa condição, principalmente porque os sintomas de rinite incluem coriza, coceira no nariz, coceira nos olhos, numa fase que a gente tem que se proteger. Em relação aos contatos, uma pessoa que tem rinite acaba pulverizando se ela pegar um vírus, por exemplo, o vírus da Covid, e acaba sendo um veículo de transmissão. Então, quem tem rinite, mesmo sendo uma doença relativamente simples, incomoda, deve procurar tratar para ter qualidade de vida e não ser esse veículo de pulverização de outros vírus e agentes. Doutora Renata Bittar, muito obrigado pela participação ao vivo no Jornal Brasil. Hoje tem uma boa noite. Obrigada, obrigada, Jadevar. Acerto.